O Justiça em Questão inaugura hoje um novo espaço, o quadro Seu Direito, no qual magistrados e especialistas convidados respondem às dúvidas dos telespectadores. Hoje vamos responder a Elisabeth Massa, que deixou a sua pergunta no nosso canal no YouTube. Ela questiona, o reconhecimento da união estável pós-morte pode ser utilizado para requerimento de pensão? O advogado Cristiano Volpe tem a resposta. Confira. Olá, Elisabeth. A sua dúvida é muito pertinente. No caso que o seu companheiro falecer e você tivesse reconhecimento apenas pós-morte, você pode procurar o INSS. Tendo também a dependência financeira dele, a senhora vai conseguir alcançar seu direito. Caso o INSS não entenda que a documentação foi farta e suficiente, ele vai marcar uma audiência e nessa audiência ele vai tentar sanar todas as dúvidas para conceder o seu direito. E se mesmo assim o INSS não fornecer, disponibilizar seu direito, a senhora poderá procurar também o Poder Judiciário, que nele com certeza a senhora encontrará abrigo. Além disso, também pode procurar um advogado, que ele vai esclarecer muito melhor todas as dúvidas pertinentes ao seu caso. Um grande abraço. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie sua pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, arroba tjmg.jus.br ou deixe seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com barra justiçaemquestão. O endereço é youtube.com barra justiçaemquestão.